Música Tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili eu vou ensinar a vocês a fazer um cupim na panela de pressão Hum, o que fica uma delícia Meninas, você pode fazer com qualquer outro tipo de carne Mas o cupim é extremamente... Fica divino Então sem mais delongas, venha aprender a fazer esta carne deliciosa na panela de pressão Olha isso, olha como é que fica Bem molinha e bem suculenta, tá? Então vem comigo meus amores Nath e Coz, sabe aquele cupim que sobrou do seu churrasco? É o caso do meu, ele tá aqui temperadinho ainda do churrasco, tá? Eu tenho pego aquele nosso tempero que vocês já conhecem Que é com alho e cebola, cominho, hortelã, né? Que a gente já fez aqui no canal, vou deixar aqui no link pra vocês E eu coloquei junto com esse tempero Sal Cominho E Duas colheres de molho de barbecue Esse foi o tempero da minha carne pra churrasco Então tá aqui o meu cupim E eu vou fazer ele agora na panela de pressão Então ele já tá aqui temperadinho Né? E vou mostrar pra vocês como é que eu faço ele na panela de pressão Tá? Então Vamos lá Eu vou agora descascar a minha cebola Pra gente aí dar continuidade ao nosso vídeo Aqui tem mais ou menos uma Duas Três Quatro Quatro fatias bem grandes De cupim, tá? Gente, sobrou cupim bastante Tá? Eu separei ele mais ou menos Acho que uns quatro sacos Tudo com quatro Então vamos lá preparar Aí o nosso cupim Minha panela de pressão tá aqui Eu vou colocar Azeite Mas vocês podem colocar óleo Tá? E eu tô gravando com o celular na mão Eu tenho que comprar outra panela de pressão Só acho A minha tá pedindo Socorro Vou colocar o tomate aqui A cebola Aqui tem mais ou menos Duas cebolas grandes Cortadas em rodelas Tá? Colocar minha cebola aqui Vou esperar ela dar uma refogada E já volto aqui com vocês Cenoura já refogada E agora eu vou Colocar A nossa carne O nosso cupim Gente, você pode fazer com qualquer carne, tá? Até com o inteiro Eu tô fazendo com fatiada Só porque Só porque aqui foi A carne do churrasco E a gente comprou já ele todo fatiado Só por isso Coloquei minha carne toda aqui E eu vou colocar O caldo do tempero E agora O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais ou menos 100ml de água Só isso Que é que eu vou lavar A vasilha que tava o meu cupim Pra aproveitar esse tempero Que ficou aqui Pronto Eu vou colocar a cenoura Aí tem que ter mais ou menos Uma cenoura, tá gente? E a gente vai tampar E quando começar Pegar a fervura E começar a chiar Eu vou contar 10 minutinhos E vou desligar Tá bom? Então Daqui a pouco aí A gente volta Meninas Carninha pronta Acabou de sair Do fogo Tá? E olha como é que fica A cebola Completamente Some na panela E gente Fica Bastante Saboroso Arrozinho aí Para acompanhar A nossa carne Eu vou pegar aqui Um pedaço Pra vocês Eu vou tentar Pegar um pedaço Pequeno, né? Pra vocês verem Como é que fica Essa carne Super molinha Ai Que dá água na boca Olha isso Olha como ela é Como ela desmancha Olha Gente Tá Uma delícia Essa carne Arroz Para acompanhar Aí a nossa carne Né? Cenourinha Que eu falei a vocês E tá aqui Fica pronta Em aproximadamente 20 minutinhos Tá? Pegou pressão Eu aí Já coloco Pegou pressão Eu conto 10 minutinhos E Desligo O fogo E tá aqui O nosso Cupim Aí Na pressão Pra vocês Olha isso Se eu deixasse Mais um pouquinho Ela ia ficar Mais molinha Gente Acompanhamento Um arroz Um arrozinho E Hum Tá Uma delícia Muito bom Muito bom Mesmo Tudo aqui Pra vocês Tá? Cupim Na panela De pressão Certo? Mais um aí Cozinhando com a Lili Espero ter gostado De mais um vídeo E até O próximo vídeo Beijo, beijo Fica com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau